E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo extra Eu vou pedir para vocês seguirem a gente lá na Twitch Curtirem o vídeo no Facebook, fazerem o canal crescer A gente foi nessa semana Magic Domain, ou Domain Games A lojinha no centro da cidade, fácil acesso via Metro Vila Mariana A gente está buscando novos lugares para jogar E lugares onde a gente encontra o público alto de Magic Aquele T2, ou aquele Pioneer, ou aquele Magic que a gente gosta de jogar Então, a loja é okzinha, confira aqui no canal o vídeo de como chegar lá E o vídeo da entrevista e dos espaços da loja Domain Games, ela tem esse nome porque, além do Oscar de Games Você vai encontrar na loja diversos games, tanto retro como mais atuais Aí só além do que os bordes, né, que são inúmeros aqui na loja E a nossa fetiche, que é os card games Como eu disse, é uma loja bem acessível no centro Você encontrar, você chegar fácil nela O atendimento é bem personalizado Você consegue falar com o seu vendedor quase o tempo todo Enquanto você está sendo atendido Tudo de bom E aí, galerinha, chegamos aqui na Domain Nós fomos recepcionados pelo Opson Aí, a loja tem quantos anos de caminhada? Esse ano, especificamente, a loja está completando 20 anos E a gente começou pequeno, num quartinho praticamente Começou com duas pessoas vendendo cartas pela rua Conseguiram montar uma pequena loja E hoje está no que está E esse ano a gente completa 20 anos Eu frequento a loja já há algum tempo Eu sei que vocês migraram para games, retro games há pouco tempo Como que foi essa migração, assim, para esses games e os boards também? Como que entrou na loja? Na realidade, a gente abrangiu mais no mercado Que tinha uma grande procura também Que era o ramo de games e board games Pela região que a gente se localiza também É um mercado grande Então as pessoas se interessa com muita frequência com relação a esse tipo de jogo E a gente foi se adaptando conforme a procura dos clientes no mercado O espaço da loja é bem amplo Pode vir para a loja O foco também da loja é os card games Quais card games vocês trabalham? No momento a gente está trabalhando com o Pokémon, o Yu-Gi-Oh! e o Magic Temos alguns card games também antigos De coleções mais antigas, que nem o Shadow Long Agora fugiu o nome da cabeça É... Five of Wings Temos vários outros tipos de card games também antigos Então, a brincadeira do Onde Jogar É saber o que as pessoas podem jogar naquele ambiente Quais os focos, assim, de torneios Agora com a reabertura vocês estão planejando? Com a reabertura, a gente vai... Estamos planejando para o ano que vem Está lá para janeiro ainda, mas o início de fevereiro É... a retomada dos nossos horários normais Com fechar as oito horas E voltar a reabrir aos domingos Com relação aos torneios A gente também vai voltar a fazer os torneios Na quarta, na sexta E estamos programando também agora para fazer todo sábado Ok No domingo a gente planeja continuar também com a Liga Pokémon Que era o que a gente tinha antes É... contratar uma pessoa para que possa explicar o jogo para as crianças Que estejam interessadas em aprender E fazer torneios para aqueles que estejam interessados em jogar também, competitivamente Entendi Eu sou um jogador mais competitivo Eu gosto daqui pelo metagame que eu encontro aqui na... na domingo Aí... jogador mais for fun Eu quero só uma reunião com os amigos Dá para fazer? Como que vocês fazem? Dá sim Só... só vim na loja Chamar seus amigos No grupo de WhatsApp Vim na loja Não há necessário a reserva do espaço O espaço é livre para os jogos A gente só pede somente que Por enquanto, enquanto estiver Nesse caso da pandemia Manter o uso de mastras É... evitar consumo de bebidas e alimentos dentro da loja Para poder ter um ambiente legal Com relação a... A horário Não precisa marcar horário nem fazer reserva É só chegar a mesa estando disponível Pode jogar e ficar à vontade Robson, obrigado pela... Obrigado você Sua participação no nosso canal Venham para a Domain É fácil de chegar É legal e é seguro Podem ver